Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rosa Ilma Artes, eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo é desse lindo arranjo da flor Bromelha Somentinho em EVA sem frisador, se vocês quiserem aprender venham comigo, vamos? Olha pessoal, aqui está o molde, se vocês quiserem tirar o print fica à vontade Olha pessoal, aqui eu vou usar EVA na cor rosa e na cor verde claro para fazer a minha flor, tá? Vou pegar aqui umas das minhas pétalas como molde, tá? Para o miolo e para a pétala da flor Vou riscar uma dessa e vocês risquem as outras, tá? Dessa daqui é oito e dessa aqui quatro, tá bom? Para cada flor Vou usar uma das minhas folhas aqui como molde e vou riscar, para cada flor eu estou usando quatro folhas dessa Vou recortar fora aqui a folha Tem o frisador da Bromelha Somentinho e eu gostei da flor e quis fazer sem o frisador, tá? Mas para quem quiser fazer com o frisador vai ser o mesmo passo a passo Aqui eu vou fazer as nervuras da flor, tá? Da pétala da flor Vou riscar no meio com palito, isso aqui é um palito de manicure, tá? Um palito de ferro, comprei em perfumaria, tá? Vocês podem riscar com palito de churrasco, o que for mais fácil para cada um Então, aí vou vir aqui, olha, faço um risco, marco bem E também marcando bem, olha, de um lado e do outro igual Já bem marcado Essas nervuras aqui tem a mesma no frisador Eu observando o frisador, eu gostei da flor Faz tempo que eu queria fazer ela, então Agora eu vou fazer sem o frisador Do outro lado, do mesmo jeito Três Nessa aqui só é duas Uma, duas Do outro lado, uma, duas Uma Duas, tá vendo? E aqui também, olha Três Olha Como escolhido Na pétala que vai aqui no miolo No meio da flor Eu vou fazer do mesmo jeito Só que agora Esse aqui já não vai ser feito mais Começo a metade da pétala O que eu fiz? Eu peguei essa pétala aqui e cortei no meio Tá? Pra criar aqui o molde do miolo Essa criação aqui foi eu que inventei Gostei bastante Espero que vocês também gostem Pintura da flor Vou usar tinta amarelo-limão 504 PVA Tinta rosa escuro 542 Acrílica fosca Tinta magenta 549 Tinta para tecido Tinta verde musgo 513 PVA Aqui eu vou pegar a tinta Amarelo-limão Vou tirar o excesso Vou pintar aqui, ó Essa parte da lateral da flor Aí vou colocar aqui em cima E vou pintar toda Essa parte aqui pra baixo, olha Aperta bem pra entrar aqui nas nevuras Aí vou deixar aqui do lado Vou pegar a tinta rosa Tiro o excesso aqui no pote E vou pintar toda a lateral da pétala, olha Desse jeito Coloco aqui em cima Vou pegar a tinta E vou pintar toda a minha peça Quero mandar um beijo aqui pra todos vocês Inscritos no canal Todos vocês dos grupos Rosa e Uma Artes No WhatsApp e Facebook E todos os outros grupos onde eu participo Beijão pra todos vocês Que estão sempre curtindo, compartilhando Deixa um like nos vídeos Aí eu pintei aqui Venho aqui com a tinta magenta Lembrando que a tinta magenta é uma tinta fraquinha, né Que é uma tinta para tecido Então eu gosto sempre de usar aqui com a tinta PVA ou acrílica fosca por cima Ou acrílica brilhando, tanto faz Aí eu vou vir aqui, ó Só aqui nas laterais E vou esfumar bem Desse jeito Eu vou fazer com essa outra peça aqui também, tá Lembrando que aqui atrás Eu só vou pintar De rosa, tá De rosa escuro, olha Essa parte aqui, pessoal É a mesma pintura da flor, tá Então eu vou adiantar aqui E já volto pra mostrar pra vocês A pintura da folha Então, pessoal Aqui como vocês estão vendo Foi mesmo a pintura da pétala da flor Vou esperar secar um pouquinho E volto pra pintar o outro lado igual, tá Continuo com a mesma esponja Vou vir aqui Vocês vão pintar aí do jeito que vocês quiserem, tá Volto aqui Algumas das minhas folhas eu pintei um lado Pra cá, outro pra lá Aí pintei outras aqui no meio também Com a pintura um pouco maior que essa daqui, ó Vocês vão pintar aí do jeito que vocês quiserem, tá Todas do mesmo lado Ou uma do lado e outra Do jeito que vocês quiserem E achar melhor Tá bom? Não precisa ser todas iguais lá Aí vou vir aqui Com a tinta verde musgo E vou pintar aqui a lateral, olha Quando vocês cortarem, pessoal Todas as suas folhas Junte todas E pinte as laterais de uma vez só, tá Fica bem mais fácil Eu juntei todas e pintei tudo de uma vez só Aqui é porque é Só uma folha, tá Aí eu venho aqui, ó Vou pintar desse jeito, olha Que linda Aqui também Aqui o pezinho, olha Olha que linda que fica Aqui eu vou vir com a minha esponja, olha Vou pegar um pouco mais aqui E vou limpar essa parte Aqui eu já não vou pintar mais Então eu já vou limpando, ó Juntando aqui as As cores Olha que linda E aí pronto Ficou aí Aqui eu continuo Pega um pouco mais de tinta Porque eu quero a minha cor Bem corada, bem bonita, olha E aqui é só esperar secar Um, dois, três minutinhos E o outro lado É pintado só de verde musgo, tá Olha, pessoal Aqui a minha sanduicheira está quente E as minhas peças secas Vou colocar aqui, ó Na sanduicheira Vou esperar esquentar Vou tirar aqui, ó Vou dobrar aqui no meio Desse jeito Vou fazer esse movimento Bem de levinho, tá vendo? Ficando assim, ó Nessa daqui Também Só vou deixar esquentar Esquentar Vou tirar ela Dobrei aqui Vou puxar, olha E o mesmo movimento, ó Tá? A folha Minha folha esquentando Tirei ela aqui, ó Dobro no meio Do mesmo jeito Vou fazer isso aqui, ó E venho fazendo Ondulações Aqui Esse movimento aqui na lateral, ó Olha, pessoal Aqui eu tenho Arame galvanizado Número 22 Encapado com EVA verde Com EVA rosa E pintado da mesma cor Que as minhas peças, tá? Da folha e da flor Vou pegar aqui, ó Vou medir o tamanho Da minha flor E aqui eu vou passar cola, olha Presta atenção Pra passar em todo o arame Pra depois não descolar, tá? Que se Não pegar direito a cola Vai acabar descolar E aí venho aqui, ó Coloco Pego aqui uma tinta E eu vou dar uma apertadinha aqui Pode ser até com a própria cola Tá vendo? Essa aqui não vai arame Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Ativa o sininho Pra não perder as notificações Se gostar do vídeo Compartilhe Deixe um like Deixe nos comentários O que vocês acharam Aqui está pronta Como eu falei Eu vou usar quatro folhas Tá vendo? As pinturas nas pontas São diferentes, olha Vou pegar as outras Olha, pessoal Aqui eu tenho um arame galvanizado Número 16 Com 35 centímetros Vou pegar aqui uma tira de EVA Vou passar cola instantânea A cola instantânea Vocês podem usar Que vocês tiverem aí A sua preferência, tá? Vou pegar e vou Encapar aqui, olha Deixar aqui Colar um pouquinho Aí venho aqui, ó Segura a ponta Aí, pessoal Olha, encapei aqui Como eu falei Era só enrolar aqui Na pontinha do arame Vou passar cola instantânea Aqui, ó Em uma das pétalas Desse jeito Aí vou vir aqui Segura aqui a ponta Olha E só Fazer isso aqui, ó Girei Seguro pra colar Olha Arruma aqui pra não ficar amassado, tá? Ficar mais natural Bonitinho Aí vou vir com uma das pétalas aqui Passo cola de um lado e do outro Aqui no meio também, olha No pezinho aqui da pétala De frente Da mesma altura Eu vou vir aqui, ó E vou colar Mas não vou Apertar a pétala, viu? Vou deixar afogadinha, olha Agora aqui Só vir aqui e apertar Pra não ficar Um espaço no meio, tá? Aí do mesmo jeito Com as outras, olha Cola Vou dobrar aqui meu arame Pra ficar mais fácil Pra vocês verem Um ladinho aqui, olha Outra pétala, tá? Não estica Pode deixar assim, olha Só vir aqui Dar uma apertadinha Que ela fecha aí embaixo Tá bom? Aqui também Olha Uma do ladinho da outra Tá vendo? Costa Fecha a pétala Vou dobrar um pouquinho mais Pra cima de novo Pra vocês verem melhor aqui, ó Assim, tá vendo? Olha como ficou Vira que aqui fica Um vazio embaixo Só vir aqui, ó E apertar, olha Pra fechar Pra não ficar esse vazio, tá? Esse buraco aqui no meio Agora ficou fechadinho, ó Toda pétala Do mesmo jeito Não tem vazado Embaixo Aqui vem com quatro pétalas Com arame aqui, ó São oito pétalas Vou passar cola nas quatro E agora eu vou colar Uma do ladinho da outra Quer ver? Olha Vem aqui, olha Desce um pouquinho Pra baixo da outra pétala Tá vendo? Encosta, olha Aqui já não vou mais Deixa o arame dobrado Encosta aqui Venho aqui Do ladinho Olha Novamente Encosta outra pétala E vou sempre prender Aqui, ó Com o dedo Tá vendo? Pego aqui e aperto Pra fechar Pra não ficar Mal acabado Sempre na mesma altura, olha Aperto Última pétala Na mesma altura Aperto Olha como tá ficando Tá ficando bem bonita, né? Agora as outras quatro pétalas Passo cola novamente Olha Aqui já passei cola Em todas as pétalas Aí venho aqui Na mesma altura E vou colando, olha Intercalando, tá? Sempre intercalando Tá vendo? Entre uma pétala e outra Eu vou colocando A minha pétala, ó Intercalando Vai olhando se tá certinho Se tiver certinho É só encostar o dedo aqui E fechar Toda do mesmo jeito, ó Encosta e fecha Aqui também Todas do mesmo jeito Olha que linda Aqui depois eu só ia abrindo as pétalas Vamos fechar um pouquinho mais aqui Do lado e do outro Encosta Fechou todas Olha, tá vendo? Aqui é só ir abrindo a pétala Depois Aqui eu vou pegar uma fita De EVA, tá? Pode pegar a cor que vocês quiserem Aqui eu tô pegando a cor rosa Pode ser verde, preto Marrom, qualquer cor Vou vir aqui Vou engrossar o caldo da minha flor Olha Vou vir aqui em cima Aqui eu vou passar só Essa de mão, né? Pra baixo eu vou passar duas vezes Essa tira de EVA Duas tiras de EVA dessa, tá? Mas aqui como já tá engrossado Com esses arames Eu só vou passar Essa mão aqui, tá? E pra baixo Eu vou passar duas vezes Pra ficar bem grosso Não estica o EVA Que é só pra engrossar, tá? Ah, pessoal Eu não falei pra vocês Aqui Pra quem é novo no canal Que tem vídeo no canal Ensinando como Encapar arame, tá? Pras folhas e flores Que é esse aqui, ó Tá aí no canal o vídeo Vou deixar aqui na tela final Deste vídeo Aqui é só engrossar de volta, tá? Até o finalzinho e volto Olha, pessoal Aqui eu já engrossei o caldo da minha flor Vou usar fita floral marrom, tá? Vou começar daqui, olha Aí vou passar bem aqui no pé da flor Duas, três vezes E vou descer novamente Nessa altura aqui Eu vou colocar duas folhas Uma de frente pra outra Passa a fita floral Passa aqui por dentro da folha Giro E venho e coloco outra folha Aqui, ó Desse jeito Uma de frente pra outra Giro Passa a fita floral por dentro Aí vou vir aqui Vou descer um pouquinho mais Olha E aqui eu vou colocar As outras duas folhas Uma de frente pra outra Novamente, olha Se gostar do vídeo Se gostar do vídeo Comente Deixe um like Compartilhe Nas redes sociais De vocês, tá? E aqui eu vou encapar Até o finalzinho e volto Olha, pessoal Aqui eu terminei De montar a minha flor Olha que linda Que ela ficou Agora Eu tenho aqui nove flores, tá? Olha, pessoal Aqui eu tenho uma flor Que o caule tem 40 centímetros, tá? Aqui eu vou pegar minhas flores Vou juntar todas aqui Na mesma altura A maior Que tá aqui E as outras Oito aqui Na mesma altura Tá vendo? Desse jeito, olha Olha, pessoal Aqui eu coloquei As minhas flores Todas juntas Coloquei oito, tá? Vou vir aqui Olha Eu vou segurar E vou passar A fita floral Até aqui embaixo Tá bom? Olha, pessoal Aqui eu juntei todas, tá? Agora Vou colocar num vaso Pra vocês verem Num vaso É um vaso de vidro Eu vou usar com casca E músculo, tá bom? Vamos lá Fazer a montagem do arranjo Olha, pessoal Aqui eu tenho Um vaso de vidro Coloquei um pacotinho de agilha Aqui dentro Agora eu vou colocar As cascas Vou colocar aqui Completar com musgo E agora eu vou colocar A flor aqui dentro Aperto Coloquei Aqui eu vou abrir As folhas Todas E já volto Pra mostrar pra vocês Olha, pessoal Assim ficou o arranjo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Compartilhem o vídeo Na rede social de vocês Beijos Fiquem todos com Deus E até a nossa próxima aula Tchau Tchau